Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou o Jonatas Verli e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito bacana. Chegou no Brasil uma plataforma nova de compras online, que é a Timo. É uma plataforma onde você consegue encontrar uma infinidade de produtos com preços bem bacana, frete grátis, dá para você dividir as compras, dá para você comprar com segurança e você encontra uma infinidade de produtos, seja para casa, produtos para o seu ateliê, produtos de costura, sapatilhas, acessórios para poder trabalhar na nossa área, na área de costura e também equipamentos eletrônicos, todos os tipos de produtos que você pensar, você consegue encontrar dentro dessa plataforma. E hoje eu vim trazer para vocês também a minha experiência comprando dentro dessa plataforma que, olha só, está aqui, acabou de chegar para mim. Vou contar para vocês como que foi a minha experiência comprando, recebendo também todos os produtos e vou mostrar para vocês também tudo que eu comprei dentro da plataforma. Lembrando que abaixo desse vídeo vai estar disponível para vocês o link de todos os produtos que eu comprei com desconto e uma dica bem bacana, eu vou deixar no box de informação para vocês um link direto para você baixar o aplicativo e ao utilizar o código que vai aparecer aqui na tela e eu vou deixar também disponível aí embaixo para vocês vai liberar para vocês 400 reais em cupons para você comprar esses produtos e muito mais dentro do site da Timo. Aproveita abaixo desse vídeo e a gente vai conferir também agora todas as comprinhas que eu fiz todos os produtos que eu comprei lembrando que eu comprei produtos variados, seja produtos para a área de costura e também produtos para os equipamentos, para melhorar também a qualidade dos vídeos, compor cenário então tem uma infinidade de produtos dentro dessa plataforma e vocês vão ver a variedade de comprinhas que eu fiz. Uma das coisas bem bacanas que você consegue encontrar comprando na Timo é que você, se o seu produto, por exemplo, ele atrasar na entrega a Timo devolve para você um valor e outra coisa, a política de segurança de compra também que você tem, por exemplo se o valor do produto que você comprou ele abaixar durante 30 dias você consegue solicitar esse estorno dessa diferença que tiver dentro dos seus produtos então é bem bacana a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês para você que deseja, por exemplo, produzir conteúdo eu mesmo quero aperfeiçoar e melhorar os equipamentos das minhas lives eu comprei um kit de microfone, placa de som tudo bem bacana para poder melhorar a qualidade dos vídeos comprei também aqui um bonequinho astronauta para poder colocar de cenário no fundo do vídeo a gente vai testar todos os produtos para vocês verem outra coisa bem bacana é um microfone bluetooth para quando eu estiver fazendo live nas outras redes sociais olha só que bacana aqui eu tenho também mais um microfone onde eu vou utilizar ele na gravação dos meus cursos é um microfone para câmera é um microfone shotgun, que é aquele microfone maiorzão então eu quero fazer alguns testes para captar melhor também os sons da máquina de costura ele é um microfone bem grandão, a gente vai conferir também Jonathan, mas você comprou só microfone? comprei bastante microfone aqui eu tenho alguns cabos que eu comprei que vão ajudar eu montar o meu setup na hora de gravação, na hora de fazer as lives também olha só que bacana e agora eu vou mostrar para vocês os itens de costura que eu comprei aqui eu tenho esse aparelho de fazer viés, bem legal depois a gente vai mostrar com mais detalhes tem um suportezinho aqui para colocar o celular ó, legal aqui eu tenho uma agulha Luneville que é aquela agulha de fazer o bordado de pedrarias vou mostrar também para vocês aqui eu tenho uma fitinha de barra invisível que você passa o ferro quente e ela cola então eu quero testar também com vocês eu tenho um kitzinho de agulhas de mão que é fundamental eu tenho esse aparelhinho aqui que ele serve para a gente poder costurar no jeans naquelas partes mais grossas naquelas partes mais elevadas e para finalizar eu comprei um calcador de costurar pérolas em cordinha e comprei um calcador de quilting livre então para vocês verem eu comprei produtos variados produtos que eu estava precisando equipamentos para melhorar a qualidade dos meus vídeos composição de cenário equipamento para poder melhorar também o som dos vídeos suporte alguns equipamentos de costura lembrando que dentro da plataforma você encontra uma infinidade de produtos seja, sei lá, tesoura agulhas calcadores eu peguei alguns aqui porque eu estava precisando do de quilting e estava precisando também desse de pérola e esses equipamentos aqui os cabos para poder fazer a montagem do meu setup então eu vou começar mostrando para vocês um por um agora dos produtos o primeiro item que eu quero mostrar para vocês é esse porta agulhas olha só ele vem com 30 agulhas veio muito bem embaladinho assim e agulha é uma coisa fundamental eu estava precisando de algumas agulhas e aqui eu tenho elas de várias espessuras e tamanhos e o melhor de tudo é que isso aqui eu paguei bem baratinho e aqui eu tenho 30 agulhas de mão agulhas são bem necessárias para a gente poder costurar fazer vários tipos de processos durante a costura é aquela agulha que você não precisa sofrer para poder passar a linha ela tem um haste esganilado e ela facilmente encaixa aqui a linha é aquela agulha mais prática para o dia a dia aqui eu tenho esse astronautazinho luminária eu sempre quis esse astronautazinho e a gente vai testar para ver como que ele é olha só que bacana bem embaladinho aqui eu tenho um cabo um controlezinho e um manual de como utilizar bem legal eu vou ligar ele agora para a gente poder ver se veio tudo certinho lembrando que eu vou ter que colocar a pilha no controle e a gente vai ligar para poder testar bem pequenininho bem bonitinho ele está segurando uma almofadinha tem um também bem bacana que ele está segurando a guitarra aí depois se esse aqui for bem bacana eu vou comprar o outro também gente olha só como que é bem legal para colocar num quarto colocar no fundo de um cenário tem várias opções que a gente pode utilizar adorei esse vermelho olha que bacana no controle eu faço todas as alterações se eu quiser por exemplo tirar essa luzinha verde eu tiro e deixo só a aurora na parede isso é bem bacana para colocar sei lá no fundo de um cenário colocar talvez no quarto numa sala para criar qualquer tipo de efeito eu adoro essas coisas adoro um LED e esse aqui que parece uma sei lá uma nebulosa não sei uma aurora boreal dependendo quando ela fica mudando as cores gostei bastante adorei eu simplesmente amei esse astronauta achei ele incrível ele é pequenininho compacto mas ele cria um efeito muito incrível no ambiente e o fato dele ter esse controlezinho aqui também onde você consegue fazer diversas alterações a cabecinha dele ela é removível para você modificar por exemplo a posição que você quer da luz tanto para o teto ou para o chão você que determina e aqui eu tenho olha só que bacana uma agulha para poder fazer bordados de pedraria eu sei que muitas pessoas perguntam Jonatas, onde você comprou essa agulha que você usa onde eu acho essas agulhas para poder fazer o bordado de pedrarias e lá na Tima você consegue encontrar olha só que bacana aí aqui eu venho posiciono a ponteira que eu quero lembrando que vem três larguras aí para cada tipo de pedraria que você vai trabalhar ou tecido você consegue ajustar aí eu tenho três opções de ponteiras que dá para você por exemplo trabalhar com pedrarias mais fininhas pedrarias mais grossas tecidos mais finos tecidos mais grossos e o melhor de tudo pagando o valor bem bacana bem baratinho e ela é toda toda de metal ela não é de madeira ela é toda de metal de um alumínio também você consegue encontrar outros modelos também disponíveis agora eu vou testar aqui com vocês essa fitinha aqui que ela serve para a gente poder fazer barras invisíveis nas peças utilizando somente o ferro ela é uma cola que ela pretende colar dos dois lados ela promete fazer isso e eu quero testar aqui com vocês deixa eu ver se ela vai funcionar para quem por exemplo não tem uma máquina de costura mas quer fazer por exemplo a barra em uma peça aí eu vou dobrar aqui desse jeito e vou aplicar o calor olha só como ficou por exemplo a bainha aqui pela parte de dentro ele ficou totalmente coladinho eu adorei achei bem bacana e prende mesmo ele vira uma cola olha só que interessante que legal ela vira uma cola bem resistente e eu achei bem bacana dependendo do acabamento da peça dá até para usar essa fitinha como uma forma de acabamento para fazer uma peça sem costura do lado de fora também olha só que legal e fica totalmente lisinho mesmo utilizando um tecido de algodão não fica marca de cola ou marca da fitinha porque ela é bem fininha ela é extremamente fininha e ela derrete com calor fazendo essa colagem eu achei bem interessante bem legal e bem prático eu vou falar para vocês que eu sempre quis um kitzinho desse aqui de fazer viés que vai desde o mais estreitinho até o mais largo e lá na Timo o valor estava muito bacana eu aproveitei e realizei esse sonho de consumo aqui que é esse kit de fazer viés eu vou abrir aqui com vocês ele é muito prático para a gente poder fazer o viés e o viés é um tipo de aviamento assim que é fundamental eu vou abrir ele aqui com vocês eu adorei tem de várias larguras desde o mais estreitinho até o mais largo lembrando que todos os produtos você encontra aí na descrição do vídeo com desconto eu vou escolher um aqui um tamanho para a gente poder fazer eu vou escolher esse aqui que ele não é nem tão fino mas também não é tão largo cortei aqui uma tirinha olha só como ficou aí eu vou pegar ela vou posicionar aqui por dentro assim já saiu aqui na pontinha aí aqui agora eu vou ir puxando e com o auxílio do ferro eu vou fazer o meu viés você só vai puxando e o viés já vai nascendo lembrando que eu posso fazer isso de diferentes tipos de largura isso é bem prático eu gostei bastante desse kitzinho eu vou usar muito, muito, muito porque o viés é um tipo de aviamento que eu uso muito e esse aqui é o resultado olha só como ficou bem bacana aqui eu já tenho a minha tirinha de viés olha só que legal e eu posso fazer isso com diferentes tipos de largura eu adorei gostei bastante agora eu vou mostrar para vocês os calcadores que eu comprei esse aqui ele é um calcador próprio para poder costurar pérolas em cordão ou simplesmente esses tipos de aviamento que vem assim em cordinha onde ele encaixa perfeitamente aqui no meio e você consegue customizar diferentes tipos de peças aí eu vou iniciar aqui agora o processo de costura e ele vai fazer o processo de fixação do material desse jeito lembrando que existem vários tipos de materiais que vem dessa forma pérolas paiteis e nisso aqui é ótimo para você que faz customizações precisa fazer essas aplicações de maneira rápida mais prática ou em fantasias então isso é bem bacana e também eu escolhi um calcador de quilting livre olha só que bacana é ótimo para poder fazer diferentes tipos de trabalhos na máquina doméstica aí eu vou iniciar aqui vou fazer um quilting aqui para vocês verem como que é bem bacana e você pode fazer qualquer desenho que você quiser isso é bem bacana na máquina de costura eu não podia deixar de comprar um suportezinho para celular eu uso muito quando eu estou fazendo qualquer tipo de coisa até mesmo na hora de gravar as aulas eu preciso às vezes colocar o celular aqui em cima e esse aqui eu achei bem bacana prático pelo fato dele ser dobrável que eu posso colocar dentro de qualquer bolsa junto com os meus equipamentos e aqui eu tenho ele pronto para qualquer tipo de função que eu precisar fazer bem bacana bem estável também e bem baratinho e para facilitar ainda o meu trabalho eu escolhi um microfone via bluetooth olha só bem bacana ele vem com aquela aquele pelinho para a gente colocar aqui nessa região quando a gente vai gravar em ambiente onde tem vento aí aqui dentro a gente tem um cabo para poder carregar aqui eu tenho o meu microfone e aqui essa parte onde eu vou plugar aqui no celular assim e aqui eu vou ligar ele e vou conseguir fazer a conexão via bluetooth e nisso eu posso gravar em diferentes tipos de lugares bem bacana e ainda bem com essa proteçãozinha aqui contra o vento bem prático bem rápido para quem produz conteúdo é bem bacana eu vou testar depois ele para a gente poder ver como que ele vai funcionar e olha só que legal já tinha um tempinho que eu estava querendo um desse aqui para produzir conteúdos e eu encontrei agora com um precinho bem bacana já fui lá aproveitei peguei meu microfonezinho e você encontra muitos outros também diferentes alguns maiores até mesmo duplo para quem faz entrevista quem grava vlog é bem bacana na saga dos microfones eu estava precisando muito de um microfone desse aqui deixa eu mostrar para vocês ele é um shotgun ou microfone boom que é aquele microfone que a gente usa para poder gravar direcionalmente basicamente aquele microfone do Rodolfo porém eu quero usar ele para poder gravar na câmera e também facilitar o meu processo na hora das edições também dos vídeos olha só que bacana aqui eu plugo ele precisa de uma pilha também aqui nessa região é ótimo para quem vai fazer entrevistas gravar conteúdo olha só eu vou mostrar para vocês como que eu vou usar ele no meu dia a dia para vocês verem tanto para poder gravar de forma normal onde ele capita todo o ambiente ou de forma direcional que é desse jeito aqui a forma normal e a forma tele que é aquela forma mais direcionada onde você vai fazer uma entrevista você aponta para a pessoa que você quer entrevistar e o áudio vai ser captado de forma direcional isso é muito bacana aí nessa etapa nós vamos fazer o processo de união unindo toda essa parte aqui onde nós fizemos o pique vou alinhar bem certinho e venho e faço o processo de costura inicio sempre a costura com um retrocesso chegando aqui no final vou bem devagarzinho corto a linha e o processo de costura ele fica desse jeito aqui boa noite tudo bem? isso aqui é um teste do microfone bom eu estou com ele aqui aberto para pegar todo o ambiente agora eu vou mostrar para vocês a forma direcional que é quando eu aponto para a região e ele vai pegar só o áudio para onde eu direciono o áudio direcional agora eu estou utilizando o áudio direcional o modo onde qualquer lado que eu esteja do microfone ele vai pegar olha só ei som teste olá tudo bem e por último nós temos aqui esse kitzinho aqui de home studio é um kitzinho para iniciante mas eu achei ele bem bacana e eu escolhi olha só vem uma interfacezinha de áudio todos os equipamentos para você montar talvez o seu podcast ou simplesmente melhorar as suas lives olha só que legal essa daqui ela é a plaquinha F998 que tem vários efeitos várias funções aqui para para voz ou simplesmente para você que sei lá canta ou quer simplesmente melhorar a qualidade dos áudios das suas lives como é o meu caso aí aqui tem várias coisinhas que vem com esse kit como por exemplo a interface o cabo o microfone olha só que é o DM800 que é um clássico aí da internet eu ainda tenho que testar depois para poder ver certinho e tudo isso aqui a gente vai montar depois e plugar junto aqui com a plaquinha interface de áudio eu vou mostrar para vocês algumas coisas que tem na interface de áudio isso aqui eu consigo ligar no computador no celular vem também aqui com o suporte para poder colocar o microfone bem bacana bem legal todos os equipamentos todos os cabos manual tudo acompanha aqui agora eu vou demonstrar para vocês algumas coisinhas dessa interface de áudio aqui para vocês verem e assim eu tenho aqui o meu mini estúdio para eu poder fazer as gravações essa plaquinha ela é bem bacana porque ela tem vários efeitos como por exemplo fazer lives criar composições ou simplesmente vários efeitos interessantes como mudança de voz que você pode utilizar para fazer uma vozinha bem fininha desse jeito mas no meu caso dá para poder fazer transmissões ao vivo por exemplo os cabos também que eu adquiri são cabos para poder fazer a aderência de mais microfones porque as vezes eu estou fazendo transmissão e eu e Guilherme estamos fazendo live ao mesmo tempo então fica bem bacana para ter dois microfones e dá para fazer muita coisa com essa plaquinha eu ainda vou descobrir mas ó e é isso aí gente eu estou adorando e essas daqui foram todas as comprinhas que eu fiz então pessoal esse aqui é o resultado desse vídeo espero muito que vocês tenham gostado dê um joinha no vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito lembrando que todas as informações sobre a loja sobre a Timo eu vou deixar disponível para vocês no box de informação junto com o link de todos os produtos que eu mostrei para vocês com desconto e também você pode baixar o aplicativo utilizando o código que eu vou deixar aí embaixo para vocês também para você ter alguns cupons para poder efetuar suas compras também então aproveita e até o próximo vídeo um grande abraço